Ué, eu tô começando hoje aqui como sua estagiária. Minha estagiária? Em agosto. Tem minissérie de treta na firma. A gente não vai ter que ficar o dia inteiro fingindo que tá trabalhando? Tem ciúme doentio pelo cunhado. Não dá fé, né Betinha? A gente já acabou. Tem neurose de cidade grande. Eu tenho certeza que o Laranja tá nesse edifício. Se é pra matar a saudade. Se é pra relembrar. Se é pra reunir a família. Tem no Globoplay.